Trata-se aqui de reclamação disciplinar para apurar se a requerida atuou fora da sua competência e exarou decisão inconstitucional ao homologar o acordo de assunção de compromissos firmado entre o Ministério Público Federal, Petrobras, interveniência do Departamento de Defesa e da Securities Exchange Commission dos Estados Unidos, em processo decorrente da Operação Lava Jato. Em sessões virtuais anteriores, o Plenário Virtual iniciou o julgamento do recurso administrativo, tendo 10 conselheiros votado no sentido de negar provimento ao recurso. Na última sessão virtual de 2024, o relator apresentou questão de ordem no que foi acompanhado pelos conselheiros Jane Granzotto, Giovanni Olso e Marcelo Terto, mas o feito foi destacado a pedido do conselheiro José Rotondano. Não haverá sustentação oral. Passo, então, a palavra ao conselheiro Luiz Felipe Salomão. Obrigado, presidente. Eu havia me ouvido a notícia de que seria o item 21 da pauta. Vossa Excelência... Só para deixar... Não, veja, Vossa Excelência, e podemos aqui conciliar. Nós temos ainda dois processos que envolvem risco de prescrição. Esse aqui, pelo que entendi de Vossa Excelência, não envolve risco de prescrição. Ele envolve indiretamente. Mas podemos seguir, já que Vossa Excelência pregoou? Eu acho que dá tempo... É, eu apregoei porque Vossa Excelência disse que gostaria de julgar. É, acho que podemos seguir, presidente. Então, vamos lá. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, estimados conselheiros, conselheiras, Como Vossa Excelência gosta de dizer, e eu gostei da ideia, cada um cumpre o seu papel. E se cada um compreender o papel que o outro cumpre, a engrenagem funciona bem. Já, como sabe Vossa Excelência, integrei o movimento associativo, estive, e como nós todos sabemos, no Brasil não há sindicato, da magistratura, então, as associações cumpriam um papel muito relevante. Eu já estive nesse papel. Agora, o meu papel é outro. E, nesse papel, o que me cabe fazer é, detectando a irregularidade, trazê-la ao exame do plenário. O plenário é soberano. Nosso Conselho Nacional de Justiça, como foi dito hoje até, em algumas das ocasiões que os novos conselheiros se pronunciaram, ele é único, com uma afeição muito extraordinária, e o colegiado bem pode avaliar determinadas situações. Nesse caso aqui, o que aconteceu é que, quando eu me deparei com o problema que voltou dessas idas e vindas de plenários virtuais, eu verifiquei, presidente e estimados conselheiros e conselheiras, um caso muito grave. Um caso que, eu diria, até então, eu não havia me deparado com uma situação igual. Vou explicar por quê. E é por esse motivo, tendo fatos supervenientes que aconteceram, é que eu não pude me furtar, trazer ao conhecimento do plenário, esses fatos supervenientes, que, ao meu modo de ver, ensejam um outro ângulo de visão para esse julgamento. Eu digo que o fato é grave, e que eu quase tive, realmente, assim, um espanto muito grande, porque nós estamos falando aqui de um desvio de recursos, de um possível desvio de recursos, e quem diz isso não fui eu, foi o relator da ADPF, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, nós estamos falando de um possível desvio, ou uma tentativa de um possível desvio, de 700 milhões de dólares. Não são 7 milhões, não são 70 milhões, são 700 milhões de dólares. 3,5 bi de reais. Isso porque o que aconteceu, e essa é a dinâmica que está sendo apurada na correição que eu estou levando à frente, é que se firmava um acordo com a Petrobras no exterior, esse dinheiro voltava, e aqui para a criação de uma fundação. Dentre outras destinações equivocadas, aqui era a Fundação Lava Jato, dentro desses 3,5 bi de recursos. E o que aconteceu? Quando os parlamentares, e aqui praticamente a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, junto com vários outros parlamentares, quando eles representaram, e quando os meus antecessores pronunciaram o arquivamento, eles não sabiam, porque foram fatos supervenientes, eles não sabiam que haveria uma ADPF e que essa ADPF iria constatar ilegalidade na homologação do acordo. porque é assim que a ADPF se manifesta. A homologação do acordo é ilegal. Eu vou ler um trecho da ADPF. E também, quando esse julgamento se iniciou, lá atrás, ainda com a vigência do regimento antigo, quando ele se inicia lá atrás e que meus antecessores postularam o arquivamento, eles não tinham conhecimento, nem poderiam ter, da correção que foi feita na 13ª vara. E eu não fiz a correção porque eu quis. É porque tinham 30 representações aqui para serem feitas a correção. Eu dei curso apenas ao que se pediu nos processos. Então, não é um processo simples, é um processo grave. Nós não estamos falando de uma mera homologação judicial, nós estamos falando de uma homologação em que o juízo do Supremo Tribunal Federal diz que ela é inconstitucional, ilegal, e são fatos graves. Por isso que eu trouxe a questão de ordem. Não foi mero capricho. Não foi porque eu quero que prevaleça a apuração que está sendo feita lá na correição. É porque esses fatos aqui, que foram relatados pelos parlamentares, de que a juíza operou para realizar esse acordo, para homologá-lo com destinações irregulares, está sendo apurado lá, no outro processo. Por que é que eu vou arquivar esse aqui? Qual é a minha obrigação? É trazer aos conselheiros e dizer, olha, está sendo apurado lá. querem arquivar, são 3.5 bi. Será que não tem irregularidade? Só a correição vai poder dizer, eu não estou, e eu não estou aqui emitindo nenhum juízo de valor. Eu apenas estou dizendo, eminentes conselheiros, não é possível arquivar desse jeito. Não me parece razoável arquivar desse jeito sem que eu conclua as apurações, sem que eu termine o relatório, sem que eu verifique os fatos. Porque o que que o Supremo diz? Quando dá homologação, o Supremo disse o seguinte, dos 700, quase 700, milhões de dólares. O Supremo, na DPF 568, o ministro relator afirma que os valores depositados a título de multa ao Brasil têm natureza jurídica de receita pública. Cabia, então, à União definir a destinação do montante, incabível sua entrega para o MPF, atuante na referida Operação Lava Jato, tanto menos para a criação de fundação de combate à corrupção, nas palavras do ministro relator do Supremo, em verbos aqui. Da mesma maneira que a instituição não pode se financiar à margem da legalidade, seus membros não podem receber valores não estipulados pela legislação para gerenciamento direto ou por meio de fundação de direito privado. Eu estou lendo exatas palavras do ministro Alexandre, que foi o relator e cujo relatório e voto foi absorvido pela unanimidade pelo Supremo. Ele prossegue. Pretendeu-se transformar receitas públicas decorrentes da restituição do montante da multa a ser paga pela Petrobras aos cofres da União em recursos privados para sustentar fundação de direito privado a ser constituída, organizada e gerida pelos procuradores da República do Paraná, integrantes da Força-Tarefa Lava Jato, caracterizando-se ilegal desvirtuamento na execução do acordo que antes fora celebrado pela Petrobras nos Estados Unidos. E mais, quanto à destinação dos valores, também apontou o ministro relator para a irregularidade, que tem reflexos, e aqui entra o nosso ponto, porque tem reflexos na esfera administrativa e penal. Tem que ser apurada a responsabilidade penal. Disse o relator, em relação ao destinatário do pagamento dos 682, 526 milhões de dólares, 80% do valor da multa, o acordo sempre se referiu expressamente a Brasil, a Brasilian Autorates, jamais indicando a Procuradoria da República do Paraná ou qualquer outro órgão brasileiro. Sem consulta à União ou à Procuradoria Geral da República, a Petrobras e a Procuradoria da República no Paraná resolveram de maneira sigilosa e à margem da legalidade e da moralidade administrativas, definir esse órgão de execução e aí entra o acordo que foi homologado aqui pela juíza. Isso tudo está na DPF. Quando se decidiu isso aqui, não tinha a DPF. Foi posterior. Não tinha esse voto. Não tinha essa posição. Disse mais para o relator, em patente e ilícito desvio de finalidade, o conteúdo do segundo acordo homologado pela 13ª vara criminal, esse que consta aqui do pedido de arquivamento que o douto conselheiro que diverge, claro, com toda a ponderação, com todo o equilíbrio, mas que vem do Ministério Público e, nesse caso, penso eu, compreende bem a necessidade de se apurar devidamente os fatos. Eu não estou propondo aqui a punição da juíza. Eu estou propondo apenas que esse fato não seja arquivado, porque se arquivar aqui vai me atrapalhar por ação, porque aqui vieram outros elementos. Disse novamente o relator, em patente e ilícito desvio de finalidade, o conteúdo do segundo acordo, homologado pela 13ª vara, estabeleceu inúmeras providências não previstas naquele Agreement Prosecution, que apenas previu o creditamento da multa em favor do Brasil, sem nenhum condicionamento relacionado à constituição de uma pessoa jurídica de direito privado ou afetação desse montante a atividades específicas. Ora, quanto ao ponto, possibilidade de infração administrativa da magistrada, o relator deixou expresso que houve ofensas a princípios constitucionais e conduta ilegal. Está aqui na DPF. Na apuração que está sendo feita e que ensejou uma reclamação disciplinar, que se for arquivada essa aqui impede o prosseguimento da reclamação, é óbvio que são mesmos fatos. Dizer que não, arquiva aqui e vai prosseguir lá como? Se o plenário já está dizendo que aqui está arquivado, porque mesmo que tenha sido quase 700 milhões de dólares, isso é uma atividade judicial, como que eu vou apurar? Porque lá, no fato número 5, que consta do relatório da correição, recebimento pela juíza federal substituta, Gabriela, informal de uma minuta do acordo de assunção de compromissos e o tratamento das condições para homologação com integrantes da força tarefa, os tópicos apresentados compilaram informações, porque foi na correição que se cruzaram elementos. Eu verifiquei na vara uma situação caótica de gestão de recursos. É preciso saber quem gerou essa situação. E isso não tem nada a ver com combate à corrupção. Cada um faz o seu papel. O meu é verificar se os juízes agiram adequadamente. E a primeira impressão que eu tive foi que a gestão era caótica e que tem 700 milhões que se queria destinar para uma fundação privada. E aí eu disse, os tópicos apresentados até aqui estão em sigilo toda essa apuração. Indicam uma proatividade do juízo no direcionamento de valores, antes mesmo do trânsito em julgado de parte das ações penais às quais as contas judiciais eram vinculadas em um processo instaurado de ofício pelo juízo e sem a participação dos réus e investigados até 2019 sem a participação da União nas discussões. Eu até arrisco dizer sem... Eu não sei o que seria se não fosse essa DPF. Eu acho que a ação penal ou alguma questão criminal iria ter um desfecho diferente. Porque se não fosse a DPF os recursos estariam... continuariam a ser destinados de maneira irregular, ilegal e inconstitucional. Nessa apuração que eu fiz, ainda em fase de conclusão, será trazido ao plenário tanto o relatório da correição como a reclamação disciplinar, onde esse fato está contido. por isso a minha aqui veemência no sentido de pedir ao plenário... Olha, não parece razoável arquivar agora quando a apuração está em curso. A única coisa que se postula aqui... E por que eu fiz isso? Porque eu recebi informações do relatório da correição e da DPF. eu não posso só negar e não trazer ao plenário. Eu trouxe em questão de ordem para dizer, olha, esse caso aqui merece, no meu modo de ver, eu não sou dono da verdade, mas parece, ele deve ficar pensado ao outro, onde, aí sim, vai se dar com o direito de defesa, vai se resguardar lá, vai se dar o contraditório, aliás, já se deu, mas vai se trazer aqui para saber se o plenário vai abrir o procedimento, se vai ter afastamento, se não vai ter. É óbvio. Disse lá, as circunstâncias que explicam que teve uma celeridade na homologação desse acordo, como em nenhum outro ato judicial nessa vara. As circunstâncias que explicam essa celeridade foram expostas pela própria magistrada durante a realização de audiências para a tomada de seu depoimento. Eu estive lá, tomei o depoimento da chefe da secretaria, da juíza, das diversos, foram 10 ou 12 chefes de secretaria, para tentar entender como era a gestão de bens, que até agora tem inúmeros que ainda não se encontrou. A corrigedoria de lá trabalha dia a dia para tentar localizar esses bens que foram destinados, recursos, valores. Nós estamos arregaçando a manga para tentar descobrir. mas ela própria foi procurada dias antes por representantes da Força-Tarefa, ela explica, com a finalidade de tratarem informalmente da homologação do acordo que seria firmado, mencionando que o tema era urgente e que a homologação pelo juízo era imprescindível para que os valores originados, os tais 700 milhões de dólares, pudessem ser destinados ao Brasil. Para tanto, a juíza informou ter recebido, também informalmente, via aplicativo de mensagens WhatsApp, esboço do documento e discutido a questão com os procuradores fora dos autos. Aqui, ela mesmo trouxe o depoimento. Isso tudo está lá e a apuração está sendo feita. Bem, eu já tomei muito o tempo dos eminentes conselheiros, a minha ponderação é apenas essa, não parece razoável que a pretexto de se combater corrupção se pratique corrupção. Não parece razoável que sem uma apuração adequada nós possamos aqui dizer com tranquilidade, olha, isso aqui está sendo arquivado porque não tem nada. Eu acho que eu não dormiria tranquilo se eu dissesse dessa forma. Então, presidente, eu proponho aqui o acolhimento da questão de ordem para que seja determinada aqui o apensamento dessa reclamação disciplinar à outra que já está em trâmite. Muito obrigado, senhor corredor. Eu vou pedir venas aos eminentes colegas, tenho uma visão diversa dessa matéria e gostaria de compartilhá-la já de agora. A hipótese aqui é de uma revisão disciplinar contra a magistrada que homologou acordo realizado e aí houve dois acordos, um internacional e depois um doméstico de destinação do dinheiro. No conjunto, acordos celebrados entre o Ministério Público, a Petrobras, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, pelo qual a Petrobras deveria pagar nos Estados Unidos uma multa e uma indenização no valor de 853 milhões e 200 mil dólares. Esse era, esse é o conjunto de fatos, esse era o acordo. Ficou ajustado que 80% desse valor, dos 853 milhões e 200 mil dólares, 80% desse valor, em lugar de ser efetivamente pago ao Departamento de Defesa e à Securities Exchange Commission nos Estados Unidos, seria investido no Brasil. Portanto, dos 853 milhões, em vez desse dinheiro ir para fora do Brasil, convencionou-se que 80% viria para o Brasil. Desses 853, milhões, portanto, 80% correspondiam a 682,560,000. Esses 682,560,000 que vieram para o Brasil em vez de ficarem nos Estados Unidos, foram divididos em duas partes. Metade ficaria numa conta judicial para pagamento de multas e indenizações e a outra metade seria destinada à finalidade de utilidade pública. Para essa destinação de finalidade pública, foi criada uma fundação que destinaria este dinheiro, de acordo com a previsão expressa, para promoção de direitos que são afetados pela corrupção, como o direito à saúde, à educação, ao meio ambiente, à proteção daqueles em situação de vulnerabilidade social e à segurança. Então, em nenhum momento se imputou a destinação desse recurso para interesse privado de quem quer que fosse, nem desvio de dinheiro para quem quer que fosse. A imputação aqui e a discussão que depois foi reconhecida na ADPF, sobre a qual falarei em seguida, é a existência de impropriedades na criação de uma fundação privada para atender a esses interesses públicos. Portanto, a anulação se deu essencialmente pela compreensão de que esse dinheiro deveria ter entrado no tesouro e não numa fundação privada com conta na Caixa Econômica Federal, cujo dinheiro jamais foi movimentado. Portanto, é desse acordo e desse contexto fático que nós estamos falando. O Supremo Tribunal Federal entendeu, em decisão monocrática, que a criação de uma fundação privada para gerir dinheiros para uma finalidade pública não deveria ter entrado na conta de uma fundação privada na Caixa Econômica e sim no Tesouro Nacional. Esse acordo foi apresentado pelo Ministério Público Federal junto à Petrobras com o acordo mãe celebrado no Departamento de Defesa e na Securities Exchange Commission para homologação da juíza da 13ª Vara Federal, uma juíza substituta. Relembrando que nós estamos em 2019. A Operação Lava Jato ainda desfrutava de grande prestígio e credibilidade na sociedade brasileira. Fatos que ocorreram depois levaram muitas pessoas a uma revisão do significado do alcance e dos efeitos da Operação Lava Jato. Os representantes nessa ação, nessa revisão, a presidente do Partido dos Trabalhadores e os diferentes parlamentares do Partido dos Trabalhadores tinham compreensíveis razões para terem queixa da Operação Lava Jato e do que se passou na 13ª Vara Criminal. E algumas queixas que eu consideraria fundadas. E eu não dou nenhuma atenção para a operação de invasão e vazamento de informações privadas escolhidas de maneira criminosa. Eu não considero esses fatos. Mas há erros que justificam a visão severamente crítica que os autores dessa representação têm. e eu publicamente já me pronunciei, posso dizer isso, já em julgamento no Supremo, eu apontaria quatro erros que considero graves, todos envolvendo o Partido dos Trabalhadores, todos envolvendo o atual presidente da República. O primeiro, vazamento de uma conversa privada entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, quando já encerrado o prazo legítimo de quebra do sigilo e, portanto, profundamente imprópria essa conduta que foi criticada publicamente pelo ministro Teori Zavascki, então, o relator da Lava Jato. Segundo o episódio que eu considero erro e que gera o justo ressentimento do conjunto de parlamentares que propuseram essa demanda, o segundo foi uma condução coercitiva do ex-presidente absolutamente desnecessária. Faz-se condução coercitiva quando legítima nas hipóteses em que alguém se recusa a comparecer. Portanto, você não faz condução coercitiva sem que haja recusa. E, portanto, foi uma desnecessária exposição pública da figura do ex-presidente. O terceiro momento que considero grave foi o famoso PowerPoint, em que, no momento da denúncia, ou seja, quando começou o processo, já se apresentava o culpado de tudo, quando nós sabemos que a condenação se dá ao final do processo e não ao início do processo. E a quarta falha que eu considero grave produzida no âmbito da operação Lava Jato foi, às vésperas das eleições de 2018, o vazamento ou a liberação indevida da colaboração premiada do ex-ministro Antônio Palocci, com acusações variadas, depois veio a ser anulada, mas com acusações variadas, que, de certa forma, impactaram o resultado das eleições. Eu não vou mencionar o fato de que o juiz titular, em algum momento, abandonou a judicatura e ingressou na política, precisamente, no governo, cujo candidato opositor não pôde concorrer pela sentença condenatória. Portanto, que não foi dessa juíza. Portanto, os representantes desse caso, compreensivelmente, têm crítica dura e severa, quer a operação Lava Jato, quer ao desempenho do que se passou na 13ª vara criminal. não vou entrar no mérito de condenações, porque eu não conheço o processo, mas esses erros, eu penso que eles são notórios para quem olha com imparcialidade essa questão. E eu sou juiz, e, portanto, eu não tenho lado, meu lado é estar certo ou estar errado. E essas coisas que eu apontei, considero que foram coisas que aconteceram erradas, mas que não estão relacionadas com essa moça, com essa juíza, que é a requerida nessa revisão criminal. Quais são as imputações que foram feitas a essa senhora? A primeira, a de incompetência. Uma juíza com competência criminal não poderia ter homologado um acordo de natureza cível. É essa a imputação. A segunda, o acordo seria inconstitucional. Essas são as duas imputações envolvidas nessa revisão criminal, não tem outra. Muito bem. Como se deu o andamento desse processo? a corrigidoria do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, diante da representação, quando lá chegou, considerou-se tratar de ato jurisdicional a homologação de um acordo celebrado pelo Ministério Público Federal. não era nem uma parte privada, o Ministério Público Federal com a presunção de legitimidade dos atos do Ministério Público Federal. E, portanto, ela homologa um acordo trazido pelo Ministério Público Federal. E, portanto, mesmo que tivesse errado o acordo, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região considerou acertadamente que esse era um ato jurisdicional. E, portanto, fora da esfera de competência do Conselho Nacional de Justiça, de puni-la por um ato jurisdicional. O dia que esse Conselho passar a punir juiz por ato jurisdicional, nós vamos criar uma magistratura intimidada, amedrontada, sem coragem de enfrentar a corrupção e o poder, inclusive o poder político. Dessa decisão de arquivamento, foi interposta esta revisão disciplinar para este Conselho. E o corregedor Nacional de Justiça, na ocasião, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, arquivou sumária e monocraticamente a revisão pela razão óbvia de que se tratava de um ato jurisdicional. Dessa decisão, os autores, os demandantes, os representantes recorreram. Foi para a corrigedora que já havia substituído o ministro Humberto Martins, a eminente ínclita ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza Assis Moura, duríssima em matéria penal. Sua Excelência examinou a matéria e levou o recurso para o plenário virtual e votou pelo arquivamento, pela manutenção da decisão de arquivamento. Fez isso na sessão de 22 de outubro de 2021. E a cronologia aqui não é desimportante, porque, como disse, não tem um lado político, meu lado é certo ou errado, e, pelo que vou narrar aqui, é evidente que coisas erradas aconteceram aqui na tramitação desse procedimento. Prossigo. A ministra Maria Tereza Assis Moura leva o recurso a julgamento em sessão virtual em 22 de outubro de 2021 e vota pela negativa de provimento ao recurso, mantendo o arquivamento. foi acompanhada por sete outros conselheiros. Portanto, houve, em plenário virtual, oito votos pelo arquivamento. Depois do oitavo voto, o eminente conselheiro Luiz Fernando Bandeira pediu vista, suspendendo o julgamento, e devolveu os autos do prazo regimental. Em 20 de outubro do 12 de 2021, conselheiro que já não integra esse conselho, pediu destaque para transferir do plenário virtual para o plenário presencial. Esse foi o primeiro momento de, digamos, adiamento deste caso. pediu no dia 12, 20 de dezembro de 2021. Em seguida, veio o recesso. Sua Excelência teve todo o recesso para preparar o seu voto. Dois meses depois, ele não havia conseguido preparar o voto e pediu vista do processo do qual havia pedido destaque. Dois meses depois, ele pediu vista. Não é comum. Um mês e meio depois, em 25 de março de 2022, o mesmo conselheiro, sem ter devolvido a vista, pediu prorrogação da vista. Cerca de dois meses depois, o mesmo conselheiro que estava com a vista desde o ano passado, pediu destaque, não votou, pediu destaque para que o processo voltasse ao plenário. Isso em 13 de maio de 2022. E, portanto, já se passavam três meses com esse processo cozinhando. cerca de um ano e meio depois, um ano e meio depois, em 21 de setembro de 2023, o conselheiro deixou o tribunal sem apresentar voto. De modo que esse processo ficou retido e paralisado para julgamento quando já estava oito votos a zero, uma evidente manipulação do Conselho e da jurisdição para impedir a conclusão do julgamento. eu estou narrando fatos objetivos, não vou adjetivar, mas cada um fará a interpretação que lhe parece melhor. Mas, claramente, algo incomum aconteceu aqui. Esses são os fatos e o andamento processual. Um acordo, na verdade, dois acordos imbricados que envolveram a Petrobras, o Ministério Público Federal, o Departamento de Defesa e a Security Exchange Commission, que destinou parte do dinheiro para ser aplicado no Brasil, em relação ao qual se teve a questionável ideia, no mínimo, para não dizer infeliz, de se criar uma fundação privada. E foi a juíza que criou. E criou a fundação privada, foi o Ministério Público. E quem ler o voto do ministro Alexandre de Moraes, na verdade, a decisão monocrática, a crítica dele dura e severa é dirigida ao Ministério Público Federal. Da juíza, ele só diz que era incompetente e diz que o acordo era inconsciente. ou seja, as duas imputações que constam desse processo, juíza incompetente e acordo inconscional homologado. Esse é o quadro do que nós estamos julgando. Qual é a posição do eminente e estimado corregedor? Ele propõe uma questão de ordem para anular o julgamento já iniciado, que tem oito votos, inclusive de conselheiros que já se aposentavam. E pelo regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, vigente quando houve o pedido de destaque, esses oito votos valem, mesmo que os conselheiros já tenham se retirado do Conselho. de modo que a única forma de se tornar inválidos esses votos é anular o julgamento. Então é preciso ver quais são os fundamentos que justificam a anulação desse julgamento. O primeiro fundamento, na verdade, a alegação é que há fatos supervenientes, dois fatos supervenientes. O primeiro, o julgamento pelo Supremo da ADPF 568, essa que anulou a homologação do acordo. E o segundo fundamento é que houve uma correição extraordinária, anos depois dos fatos, que teria apurado outros fatos que podem ter possível repercussão disciplinar, que não constam desses autos, do qual não se sabe quais são. Nada consta aqui. Pois bem, esses os dois fundamentos, dois fatos novos, julgamento da ADPF e ocorrência de uma correição extraordinária. Com todas as vênias, esses dois fatos, um nem sequer é novo, e o outro não se enquadra no conceito de fato novo em sentido técnico-jurídico. Qual é o fato que não é novo? O julgamento da ADPF 568, com todas as vênias e respeitosas estimar e afetuosamente, não constitui fato novo, cronologicamente não constitui fato novo. A decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, meu querido amigo, é datada de 30 de setembro de 2019. 30 de setembro de 2019. O início da sessão virtual de julgamento que resultou nos oito votos proferidos e se querem anular, teve início dois anos depois, em 22 de outubro de 2021. Portanto, cronologicamente não há um fato novo aqui. O julgamento da ADPF foi dois anos antes, de modo que quando os conselheiros iniciaram a votação, todo mundo já sabia que a homologação tinha sido anulada no Supremo Tribunal Federal, pelo menos pela decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, esse fato não justificaria hipótese nenhuma a anulação de um julgamento que não é um fato comum em nenhum tribunal do mundo. Em segundo lugar, a correção extraordinária cujos resultados não foram divulgados ainda, ninguém sabe quais são. E, portanto, pede-se a anulação de um julgamento por fatos que ninguém sabe quais são. Já a correção extraordinária não divulgada sequer aos conselheiros com todas as vênas não interfere minimamente com o julgamento do presente processo. nesse caso se discute basicamente dois fatos como já observei. O primeiro, se a homologação proferida por juíza alegadamente incompetente constitui infração disciplinar. apresadíssimos conselheiros, o dia que nós dissermos que decisão proferida por juízo incompetente constitui infração disciplinar, não há Conselho Nacional de Justiça que dê vazão, porque todo dia tem dezenas de decisões considerando juízo incompetente. Incompetência não é infração. ainda mais uma incompetência que era saber se aquele acordo tinha natureza civil ou criminal e se a juíza criminal poderia ou não homologá-lo. Ainda que tenha havido uma compreensão equivocada da própria competência, é muito difícil identificar nesse fato uma infração disciplinar com todas as vênas. em segundo lugar, a eventual inconstitucionalidade do acordo homologado, que não foi celebrado pela juíza, foi celebrado, como disse, pelo Ministério Público, pela Petrobras, pelo Departamento de Defesa e pela Security Exchange Commission. A eventual inconstitucionalidade do acordo que veio a ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal também não constitui infração disciplinar. o dia em que decisão de um juiz vier a ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não vai de novo haver Conselho Nacional de Justiça que dê vazão, porque todo dia nós declaramos decisão de juiz de direito inconstitucional. Evidentemente, isso não constitui infração, por mais grave que seja o erro em judicando. obviamente, se a correição extraordinária vier a apurar um fato novo, é claro que isso pode ser reaberto, se se apurar que a homologação se deu por uma motivação diferente da que deve motivar um juiz a homologar um acordo, mas aqui nesse processo a imputação não é de fato e de conduta irregular e infracional, a imputação é de que um juiz competente homologou um acordo inconstitucional, ninguém disse que ela levou vantagem, ninguém disse que houve desvio desse dinheiro, é possível se criticar, como diria o querido ministro Marco Aurélio, a não mais poder a ideia de uma fundação privada, por evidente que é possível criticar, até eles mesmos fizeram meia-culpa dessa ideia, mas o dinheiro nunca foi movimentado, portanto não aconteceu nenhuma lesão aos cofres públicos, em nenhum momento me pareceu que houvesse dolo, se houvesse eventualmente do Ministério Público, que também não me pareceu, mas da juíza que homologou um acordo proposto pelo Ministério Público que tem presunção de legitimidade dos seus atos, portanto, com todas as vênias, nós estamos aqui diante de uma questão de direito, juiz incompetente se homologar um acordo comete infração disciplinar e a segunda, se o acordo for inconstitucional existe inflação disciplinar, a resposta me parece desenganadamente negativa com todas as vênias. Sim, apresados colegas, não consigo vislumbrar nenhum fundamento legítimo para anulação, é gravíssima, então, depois que iniciou um julgamento com oito votos, se mudar o corredor, ele tem uma posição diferente, anula-se o julgamento anterior, por mais respeitável que seja a posição do corredor, qual é o fundamento em processo civil, 1.0, para anular um julgamento, erro improcedendo, as imputações aqui são evidentemente de erro injudicando ato jurisdicional puro de homologação de uma sentença, sem nenhuma insinuação de vantagem indevida, uma juíza substituta homologando um acordo no momento em que a Lava Jato desfrutava de grande credibilidade e que, portanto, não havia razões para se desconfiar do que viria depois e que gerou desconfiança em muita gente e não vou entrar nesse mérito. Mas imputar a uma juíza substituta que homologa um acordo proposto pelo Ministério Público Federal, considerar isso uma infração disciplinar com todo o respeito e com todas as vênias não me parece a solução adequada. A solução adequada me parece ser, se ao final da correção se encontrar um fato que macule esse ato de homologação, é perfeitamente possível a esse Conselho revisitar a matéria. Mas eu repito, neste processo só há duas questões em discussão. Se juiz incompetentes comete infração disciplinar e se a homologação de um acordo inconstitucional constitui infração disciplinar. Ambos, evidentemente, questões jurisdicionais. E, portanto, eu considero que a represália desse Conselho há uma decisão jurisdicional, porque os ventos mudaram, é um fator que vai contaminar negativamente toda a magistratura. Porque o juiz vai ficar com medo de se mudar o governo ou se mudar a onda, ele pode ser responsabilizado pela convicção que tinha naquele momento, que pode até mudar, mas a gente não pode julgar os fatos fora do seu contexto. E no contexto em que essa juíza julgou essa homologação, tal como eu narrei aqui, é um contexto que não revela com todas as venhas a mais mínima infração disciplinar. Se houver alguma apurada supervenientemente, seria o primeiro a apoiar a apuração. Não apoio nada que seja errado, venha de quem vier. Mas aqui não vi não ocorreu, não me parece que haja fatos supervenientes e não me parece um precedente bom para esse Conselho Nacional de Justiça anular um julgamento porque alguém não gosta do resultado que se alinhavou, inclusive de um conselheiro que reteve por mais de dois anos o desfecho do julgamento porque produziria um resultado que, por qualquer razão, ele poderia não achar bom. Tudo errado. E, por via de consequência e com todas as venhas, eu voto contrariamente à questão de ordem porque não vejo razão para a anulação de um julgamento que já tinha oito votos proferidos com todas as venhas. a validade desses votos que eu imagino ainda será objeto de discussão caso superada a questão de ordem. Eu creio que eles foram iniciados o julgamento antes e os destaques feitos antes da modificação, mas eu me reservo o direito de tratar desse tema depois de analisar a questão de ordem submetendo a votação. Mas qual é a questão de ordem, então? Não, então, eu não tratei da validade ainda desses votos. Como a vossa excelência disse que oito votos já foram tomados, eu imagino que o julgamento vai se iniciar de agora em diante se ultrapassar da questão de ordem. Porque a minha questão de ordem propõe, simplesmente, eu não estou propondo a punição de nenhum juízo. Eu estou simplesmente propondo a pensação desse caso ao outro, a outra ARD e lá sim se faça o julgamento adequado. É isso que eu estou propondo aqui. Vossa excelência não propôs a anulação do julgamento. Eu propus a anulação do julgamento como uma única fórmula de permitir esse não arquivamento e esse apensa, esse, que fosse apensado esse caso ao outro para lá se decidir de uma vez só. isso é o que eu propus. Agora, se for necessário mudar a palavra de anulação para reinício, conversando o julgamento e indiligência, para mim está tudo certo. O que eu não acho que seja razoável agora é que o talento de vossa excelência é muito grande e nós ouvindo a sua argumentação, eu já quase aqui falei, poxa, será que eu fiz toda a leitura errada? Não, mas eu ainda continuo achando que é um caso de se apensar ao outro. Como que isso vai acontecer é outra questão. Essa é a minha questão de ordem. Eu entendo. Vossa excelência claramente falou anulação do julgamento. Pode até reformular a questão de ordem, mas claramente esse foi o pedido. E acho que vossa excelência tinha toda a razão, porque não há como se negar o arquivamento no meio do julgamento se já é oito votos pelo arquivamento. Eu não considero os oito votos ainda tomados. Então, porque vossa excelência está anulando o julgamento. Eu estou propondo uma questão de ordem para não ser arquivado agora e sim discutir dessa matéria lá em cognição mais ampla. Essa é a minha questão de ordem. Certo. Então, vossa excelência está reformulando a questão de ordem. porque a questão de ordem inicial era um pedido de anulação do julgamento. Eu continuo achando que uma rosa, mesmo que sob outro nome, se tiver o mesmo cheiro, continua a ser uma rosa. E, portanto, não há como interromper o julgamento já iniciado para dar um resultado diverso sem anular o que foi feito. Portanto, eu acho que a questão de ordem aqui é saber se nós vamos continuar o julgamento ou se vamos invalidar o julgamento e dar uma solução diversa da que os oito conselheiros manifestaram. É que esse tema está contido naquele outro. É por isso que eu acho que eles devem ficar pensados. É uma matéria administrativa. Nós não estamos tratando de matéria jurisdicional. É uma matéria administrativa. Esse fato está contido naquele. Logo, aquele é que deve vir a julgamento, na minha visão, respeitando, claro toda a argumentação que foi trazida pelo presidente. Conselheiro. De modo brilhante, inclusive. Aqui há uma representação por dois fatos. Qualquer outra coisa é extrapetita. Os dois fatos são incompetência da juíza e inconstitucionalidade do acordo. Tudo o mais que V. Exª queira agregar e que pode ser o caso tem que merecer um novo PAD, porque esse aqui tem um objeto delimitado. Me permite? Claro. Me permite, V. Exª? Claro. é que aqui a conduta é a homologação do acordo e não o que gerou o vício da homologação. Se esse plenário disser, olha, essa homologação é hígida, eu vou manter o arquivamento e, quando eu me referi à cronologia, as decisões de arquivamento foram anteriores à ADPF, o que eu quero dizer é que, quando esse plenário diz, olha, essa conduta de homologar, ela não enseja nenhum tipo de argumentação, porque, mesmo que você diga que foi atípica a tramitação lá da homologação, porque teve lá uma manifestação fora dos autos entre promotor e interessado na homologação, mesmo que a juíza tenha admitido isso, e não são só os fatos de ser incompetente ou de ser ilegal e inconstitucional, não é isso, eu estou tratando aqui, como eu disse, de outros elementos que vieram, na medida que eu penso que, se esse conselho arquivar, eu estou interditado de tratar desse tema lá na outra correção. Tema não incompetência, não ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas tema relacionado à homologação do acordo. Um consenso aqui e que podemos encaminhá-lo nesse sentido. Eu estou de pleno acordo com o que o eminente corrigedor acabou de falar. Se a correição apurar que houve uma conduta irregular na homologação do acordo, reabre-se o partido. Eu acho que não pode arquivar agora tendo essa denúncia. Não, eu... Eu sou contra o arquivamento imediato. Estou propondo ao Conselho que reconheça que, neste caso, se discutem duas questões de direito, incompetência e homologação de um acordo inconstitucional, porque esse é o pedido. Mais, vírgula, apurado em correção extraordinária, que foi praticado algum ato irregular que levou à homologação, imediatamente reabra-se a perseguição administrativa. Porque nós não devemos interromper um julgamento com oito votos já proferidos com base em uma correição cujo resultado não se sabe. Não é com base na correição, presidente. Então é com base em quê? É com base na decisão da ADPF, nos elementos que eu pude trazer aqui. Qual é o prejuízo para as partes de ser apurado adequada e cabalmente lá? Vossa Excelência foi juiz de direito, foi líder associativo e qualquer cidadão sabe o peso que tem sobre a vida de cada um ficar com três anos de um processo penal ou de um processo administrativo sobre alguém. Já tem o RD lá. Não, não, tem uma correção extraordinária sem nada. Tem uma reclamação disciplinar, desculpe, tem uma reclamação que trata desses fatos. Eu só posso julgar o que chega aqui. O que chega aqui é uma revisão criminal que com todas as vênias não pode prosperar, a menos que nós consideramos que ato jurisdicional é passível de punição. O que é passível de punição é se a correção apurar. E a DPF julgada pelo ministro Alexandre, tudo o que disse em relação à juíza, tudo o que disse em relação à juíza é que ela era incompetente. Não há nenhuma imputação à juíza. há críticas duras ao Ministério Público Federal por criar uma fundação privada. Mas nenhuma referência à conduta imprópria da juíza, salvo a homologação de um acordo que ele considerou inconstitucional. Não há nenhuma imputação, não há nenhuma suspeição levantada na DPF contra a juíza. E, portanto, com todo o respeito e não imputando isso à vossa excelência, mas a um certo sentimento social que se formou, estão se vingando dessa moça. Quando apareceu um fato relevante, se aparecer, e eu apontei os fatos que considerei errados e gravemente errados na Lava Jato, ninguém aqui deve passar a mão sobre coisas erradas. Mas eu não vi nenhum ato dessa moça que possa justificar um processo administrativo. E nenhuma pessoa de má fama é uma pessoa que homologou um acordo do Ministério Público Federal. Não foi um acordo de uma parte privada suspeita. Foi um acordo de um Ministério Público Federal que, eu repito, naquele momento, é porque as memórias se apagam. Naquele momento, a Lava Jato ainda desfrutava de uma credibilidade global. Não era nem nacional. o mundo reverenciava a Lava Jato. E, portanto, os ventos mudaram com maior ou com menor razão, porém, julgar isso fora do contexto como se ela estivesse atuando em alguma coisa gelatinosa, me parece que é uma atitude que eu não considero correta, mas se a inspeção extraordinária, a correção extraordinária encontrar um fato diferente da inconstitucionalidade do acordo ou diferente da incompetência, eu estou pronto a qualquer hora que se encontrar um fato errado, objetivamente errado, a reabrir um PAD. Agora, deixar um PAD com o julgamento iniciado que não foi concluído por um comportamento artificioso, à espera de se encontrar numa correção extraordinária, anos depois, alguma coisa que possa macular a vida, a carreira dessa moça, que eu não conheço, nunca vi, não me parece uma decisão apropriada. Portanto, meu voto é, deve-se concluir esse julgamento para saber se juiz incompetente ou juiz que homologa, que pratica um ato inconstitucional, cometeu infração, e a minha resposta me parece negativa, e aguardar, e eu já faria a ressalva em respeito à posição do corredor, de que se se encontrar qualquer fato, que se reabra o que se instaure um novo procedimento a disciplinar. Mas esse está balizado pela representação e pelo pedido, e a representação e o pedido só têm esses dois fundamentos a que eu me referi. Claro, ministro, o conselheiro Bandeira, com muito gosto. Eu peço, Vênia, entrometer-me na discussão, que é, aliás, riquíssima, mas o danado de estar aqui há algum tempo já é que a gente vai vendo casos e esses outros episódios ou não volta à memória. Eu me recordo de dois episódios que eu estava aqui em que, no ato do julgamento do processo, decidiu-se converter o feito em diligências. Um deles foi, mais recentemente, o ministro Salomão já era corregedor, tratava-se de um caso que discutia a interdição das casas pernambucanas. Inclusive, o Eduardo Cardoso era advogado, e chamou-nos a atenção à situação dele. Estava em fase de julgamento, decidimos, olha, vamos converter em diligência para voltar depois e, finalmente, foi até arquivado após as diligências. Um outro caso foi da desembargadora Tânia, do TJ do Mato Grosso, que, aqui já, na sessão de julgamento, o conselheiro Candice, se não me engano, propôs, se baixassem de diligência, fazer uma perícia no determinado celular. o relator acolheu a manifestação dela e o feito saiu de pauta para baixar a inteligência. O que eu percebo que existe um incômodo da parte do presidente, da parte de alguns outros conselheiros, também conversei, é essa noção de buscar anular o julgamento anterior, que, a princípio, não tinha vícios, portanto, anulável, talvez não seria, e, de certa forma, essa composição mudar algum pronunciamento de colegas que já haviam analisado o caso. Veja bem, a coisa de destacada virtual para presencial aconteceu várias vezes antes da mudança regimental. A própria corregedora, Maria Tereza, fez isso em processo, já estava resolvido na virtual e destacou para zerar o placar, isso foi discutido já aqui oportunamente. Duas vezes. Aqui é duas vezes. Destacou, vista, destacou, vista. Exato. Houve, talvez, um excesso de vício, certamente, nesse caso. Mas, o que, naquele momento, realmente impedia os conselheiros de deliberarem era um certo incômodo com a solução que estava sendo dada ao caso. Eu sei porque eu estava aqui, eu estava acompanhando as discussões. A sensação que se tinha é que, olha, será que você já estava maduro para ser deliberado? E, talvez, por isso, a coisa não tenha sido julgada. Eu lembro do conselheiro Mário justificando, inclusive, os seus seguidos pedidos de vista nesse sentido. Aqui, talvez, o que podíamos avançar era deixar de lado essa questão da anulação ou não da votação anterior e, simplesmente, determinar o apensamento dessa RD para ser analisada no cotejo da correção. Que é isso que é o presidente, me parece. Se na correção identificar alguma coisa relevante que tenha a ver com essa RD, ela possa vir a usá-las para ser novamente analisada a conduta da magistrada. Portanto, eu tento fazer a composição, não sei se é possível, senhor presidente. Evidentemente, não é, conselheiro Madeira, mais ou menos, como eu disse, é assim. Vou deixar esse inquérito aqui parado um instantinho para ver se eu consigo encontrar alguma outra coisa contra você em outro. Não dá. É sempre muito difícil debater com a força da argumentação os poderosos argumentos de vossa excelência. Mas o que eu tento, na verdade, salvar é que você tenha um olhar, que eu sei que na correção houve um olhar sobre essa homologação e depois a gestão desses valores daí derivadas, que é importante trazer aqui. E talvez o receio do corregedor é meu também. Esse receio é nós fazermos uma coisa julgada administrativa nesse plenário, dizer que esta matéria finalmente não é passível de análise pelo CNJ e quando chegarem os fatos que estão lá na correção, a gente se encontrar amarrado. Acho que talvez esse seja o grande problema. Conselheiro Bandeira, com um pouquinho de empatia, vossa excelência vai ver a situação dessa moça. Desde 2019, paira sobre ela uma juíza um processo administrativo disciplinar cujas consequências podem ser graves. Basta qualquer um de nós se colocar no lugar de alguém que esteja sofrendo um processo penal. Eu me comprometo a trazer a correção. Fique durante quatro anos inconcluso, eu mesmo no Supremo, e olha que sou um juiz sério em matéria penal, quando, em relação a um senador que era investigado, se prorrogou o inquérito uma vez, se prorrogou duas vezes, se prorrogou três vezes, se prorrogou quatro vezes, sem aparecer nenhum fato novo relevante, eu intimei a Polícia Federal e disse, não prorrogo mais, se não apresentar um fato novo, eu vou extinguir, não apresentou, eu vou extinguir, porque ninguém na vida deve estar sujeito a ficar quatro anos sob um inquérito que não termina. É verdade. Portanto, jogar isso para frente mais ainda, ainda mais com cobertura midiática, expondo essa moça que homologou um acordo, desviou dinheiro, não. Presidente. homologou um acordo. Me permita só um complemento para tentar também contribuir e encontrar uma solução. Se eu me comprometer em dois meses a trazer o caso dela para abrir ou não abrir o PAD e encerrar ou não encerrar. A minha posição aqui... Estou tentando compor. Então, eu acho que a composição é, termina um julgamento que já começou e foi parado artificialmente, sem justificativa, por argumentos extra-petita. Esse julgamento tem que acabar e eu me comprometo com V. Exª de pautar imediatamente se V. Exª trouxer um fato novo e propuser a abertura de processo administrativo. Por quê? O que V. Exª vai apurar na correição não é incompetência, não é inconstitucionalidade. que V. Exª vai apurar na correição é se esta juíza teve alguma motivação ilegítima para homologar o acordo. E aí, se V. Exª apurar isso, é um fato absolutamente novo que justifica a reabertura. Agora, não concluir o julgamento, porque V. Exª está procurando para ver se acha alguma coisa errada com todo respeito. Não é isso, ninguém está procurando. Mas você fez uma correção extraordinária depois de três anos de julgamento. Eu tenho 30 processos disciplinares para trazer, não são dois ou três, não tem 30, envolvendo até os embargadores. Então vamos extinguir esse e começar a outro se precisar. Me permita objetivamente para que V. Exª possa colher os votos, eu quero então realinhar e aderir à proposta do Conselheiro Bandeira no sentido de que a questão de ordem é para apensar esse feito a outra reclamação disciplinar que já existe, a 6135, essa é a minha proposta, com o prazo fixado de até dois meses para eu trazer a plenária. Essa eu estou aderindo com o aditamento. Eu adiro no sentido de que a minha proposta aqui é apensar esse feito. A RD 6135 já existe, foi instaurada por mim, e com prazo de dois meses para trazê-la à plenária. A proposta do ministro Salomão, eu continuo a considerar que é a anulação do julgamento já iniciado, porque a pensar é diferente de arquivar que é a votação iniciada. Porém, nós não vamos chegar a uma posição comum sobre isso, eu respeito e vou respeitar a posição do plenário. não aceitei as sugestões de adiamento, porque eu não acho que a manipulação de prazos para conseguir voto ou para mudar alguma coisa seja legítima, eu não faço isso, a gente na vida deve viver o que prega. Portanto, se a maioria entender que deve anular o julgamento, anula o julgamento. Paciência, vou lamentar, mas faz parte da vida num colegiado. Mas eu repito que eu acho que é errado o que estará acontecendo. Eu colho o voto do conselheiro Guilherme Caputo Baixos. Presidente, já são seis horas e alguns poucos minutos, depois de um dia bastante atribulado para todos nós, sobretudo, os novos conselheiros desse colegiado. Estamos participando de um embate entusiasmado do presidente do colegiado com o corregidor nacional. Que não é comum, que normalmente a gente é alinhado. Esse aqui foi o primeiro caso. Vocês já chegaram no primeiro caso. E as divergências, que eu todos fiquem bem claros, são processuais e nunca pessoais. somos amigos de toda a vida. Verdade. Isso é algo que nos estimula, inclusive, na minha rápida manifestação à posse, hoje, solene, eu disse isso, que a divergência, ao invés de nos distanciarmos, deveria nos aproximar, porque estamos todos em busca do verdadeiro sentido constitucional de se fazer justiça. Mas, presidente, se já tinha alguma coisa entabulada na cabeça, mais no sentido de não entender possível essa anulação, até por regra regimental, mas eu vejo que o Corregedor Nacional também traz informações ponderosas e, sobretudo, porque informa que uma reclamação disciplinar, que eu até busquei, estou com o voto aberto aqui, eu não tinha informação sobre ela, tem um contexto mais abrangente, mais abrangente do que esse processo que nós estaríamos examinando. Então, assim, seria muita responsabilidade da minha parte me pronunciar hoje, nessas alturas, nós temos a próxima pauta dia 5. Eu prometo trazer esse processo dia 5, pode ser, se quiser, já pode, eu já autorizo pautá-lo para que possamos examiná-lo já no primeiro momento, se assim for o desejo da vossa excelência e dos colegas, mas também não me incomodaria se algum dos colegas quisesse antecipar, como fazemos no Tribunal Superior do Trabalho, sem nenhuma dificuldade. Eu apenas confesso a dificuldade que eu tenho agora de conciliar um raciocínio lógico, jurídico, porque eu achei que pudéssemos fazer essa composição, e é mais o meu estilo, eu sou muito mais conciliador do que qualquer outra coisa, mas o presidente foi enfático novamente, não podemos fazer essa conciliação, essa suspensão, que eu vejo aqui no voto do ministro Salomão, que ele diz, inclusive, olha, não é caso de suspensão, não é caso, é caso de anulação, mas a vossa excelência já até reformulou a de que não pretende efetivamente a anulação, o que seria realmente, pelo menos agora, nesse momento, difícil para eu justificar, uma vossa excelência já reformulou, então, eu, presidente, eu me vejo assim na necessidade, sinceramente, de pedir essa vista regimental. Da conselheira Jane, a qual gostaria de dedicar algum tempo, de modo que, se vossa excelência pede vista, é perfeitamente legítimo, eu indago dos eminentes conselheiros, se aguardam a devolução de vista do conselheiro Guilherme Caputo Bastos. Sendo assim, proclamo o resultado provisório após o voto do eminente corregedor, no... após o voto do eminente corregedor, no sentido de apensação do presente PAD, a correção extraordinária, né, já iniciada. A ARD. A ARD já iniciada. E no voto divergente do ministro Luiz Roberto Barroso, que entendeu não haver nulidade no julgamento, de que deveria ser concluído, pediu vista o conselheiro Guilherme Caputo Bastos, aguardam os demais. tchau, tchau, tchau.